Luma já sabe, pontualidade é meu sobrenome, estamos começando exatamente às 8 horas, tá? Sejam todos muito bem-vindos! Patrick já estava perguntando aí, ó, como quem não tem raciocínio vai conseguir entender raciocínio lógico? Patrick, se você terminar essa live melhor do que você começou, então temos uma evolução, eu garanto que você vai melhorar. Porém, eu preciso que você fique até o final, tá bom? Danilo, você falou assim, será que ele vai trazer assuntos que também caem pra ele? Claro que eu vou, tá? Até porque quando a gente estava tendo a live de função do primeiro grau, certo? A gente estava tendo a live de função do primeiro grau, eu perguntei qual era uma dificuldade que vocês tinham em relação a raciocínio lógico. Surgiu aquela ideia de tabela verdade, porque vocês que estavam no horário das 2 da tarde comentaram isso. Lembra? Então a gente vai fazer uma revisão disso daí. Consequentemente, serve pra PM e MG também. Danilo, você tem dificuldade com tabela verdade? Fala pra mim aí. Tão... Almeida! Ihuuu! Como é que você tá, Ana Carolina? Você tá bem? Stephanie! Você tá bem, Stephanie? Deus abençoe sua vida, você tá bem? Que bom ver vocês aqui. Vocês que sabem, tipo assim, mas se bem que, ô Luma, mas se bem que pra PPGO não cai geometria, então também não poderia fugir, entendeu? Vai ser lógica, tem probabilidade lógica e análise combinatória. Vocês escolhem. Tranquilo? Vocês escolhem. Sérgio, você gabaritou, mano. Que maravilha, véi. Você tava naquela revisão do dia de sábado, mas você tava. Caiu muita coisa que eu falei ali, não caiu? Aquela parte de lógica proposicional. Como é que você tá, Frank? Você tá bem? Kari! Boa noite, Kari! Tranquilo? Pessoal, olha só. Então, vamos lá. Lembrando, quem aí caiu de paraquedas, segue lá, tá bom? Arroba o professor Ian Ribeiro. Segue o Instagram do Monster também. Tranquilo? Não é não, Frank, mas eu trabalho aqui. Volta e meia, eu tô aqui em patilha. Só que eu sou da Vitória da Conquista, entendeu? Então, assim, eu tenho que vir com datas programadas pra passar. Eu vim mais por conta do corujão que teve. Mas eu tô aqui, mano. Graças a Deus, eu tô aqui. Eu tinha que vir mais assim. Mas eu apoio muito, é legal. Tipo assim, mais vezes, né? Daria certo. Pois é, Patrick. Dá. Você tá bem, Patrick? Que bom ver você aí, mano. Lá no edital, turma, o antigo da PPGO, ele é um edital de raciocínio lógico de fato, tá? Então, assim, nós temos três opções que vocês podem escolher pra live de hoje. Então, assim, vocês vão votar e eu vou iniciar. O edital da PPGO é um edital de lógica, é um edital de análise combinatória, porém, é análise combinatória de arranjo, permutação, combinação. Então, no caso de vocês, é só noções de contagem e nós temos também probabilidade que tá no edital de vocês, tá? Esse é o edital da PPGO. Todos os três assuntos caem na prova de vocês. Escolham o assunto que vocês querem da revisão de hoje. Aproveita, porque amanhã eu já estarei na Bahia! Maravilhoso! Volta aí! O que vocês optam? Lembrando que lógica pra posicionar é tabela verdade, tá? É aquela coisa repetitiva... Tá bom? Temos uma possibilidade. Probabilidade foi votada? O primeiro a votar? Por mim pode ser. Por mim pode ser, não tem problema nenhum. Pronto. Probabilidade. Fechado. Então vamos lá. Assunto que eu gosto pra caramba. Assunto que eu gosto pra caramba. Tá? O que que acontece? Não, relaxa, Patrick. Depois você assiste, tipo assim. Depois cedo, né? Assiste. Enfim, o horário que ficou melhor pra você, não tem problema nenhum. Vamos de probabilidade. Fechado? O que que acontece, turma? Toda vez... E isso, vocês vão perceber nas minhas aulas, muita coisa, né? No caso, não muda. O conteúdo não muda. E pra mim faz muito sentido, além de raciocínio na qual eu sigo. Você vai perceber, Danilo, que toda vez que você estuda probabilidade, você tá pensando em uma forma de quantificar a chance de algo acontecer, tá? Então, quando você abre o noticiário, por exemplo, Danilo, você vê lá, ó, a previsão do tempo. Pô, previsão. Chance de acontecer. Então, todas as técnicas que a probabilidade fornece, tá? É com o objetivo de você determinar, de você quantificar a chance de algo ocorrer. Tranquilo? Essa é a ideia geral. Quando você estuda probabilidade também, Jefferson, boa noite, eu vi, tá? Na hora que você mandou, como é que eu tava sentindo aqui, como é que você tá, meu querido? Que Deus abençoe a sua vida. Jefferson, quando você estuda probabilidade, probabilidade, você se depara com três conceitos. Tranquilo? Esses três conceitos, Frank, ele vai fazer muito sentido durante o estudo de probabilidade. O primeiro é mais teórico, os outros dois é mais prático. Tranquilo? E eu espero o convite, tá? Eu vou falando logo aí, Tan e Luma. Tá bom? Eu espero o convite para o curso de formação. Qual é o primeiro conceito? Frank, o primeiro conceito, ele é um conceito chamado experimento... aleatório. Certo? O que que é, Frank, um experimento aleatório? Primeira coisa, experimento dentro da estatística é tudo aquilo que gera um determinado resultado. Só que aí você começa a associar a própria leitura. Pô, experimento é algo que gera resultado. Então, experimento aleatório é algo que gera um resultado aleatório? Patrick, é muito engraçado. É algo que gera um resultado aleatório? É, tá? Então, em toda situação que você tem alguma questão que envolva probabilidade... Certo? E aí, Gui? Como é que você tá, Gui? Que Deus abençoe, mano. Bom te ver aqui de novo, tá? Hoje é a minha última live aqui no Moço, depois eu vou pra pouquinho. Mas depois eu volto. Se bem que eu acho que a gente vai se encontrar lá em BH. É algo que gera um resultado aleatório. Beleza? Quando você pegar algumas questões, Frank, você vai perceber que normalmente as questões de probabilidade envolvem sorteio. Você vai perceber que existem questões de probabilidade que envolvem baralho. Você vai perceber que existem questões de probabilidade que envolvem lançamento de moeda. E você vai perceber que existem questões que envolvem lançamentos de dados. Tranquilo? Aqui, se tiver alguém que joga RPG, sabe que existem dados de 20 faces. Porém, aqui a gente considera o padrão. Seis faces. Tranquilo? Um cú. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito, Stephanie, que você vai se deparar dentro da probabilidade, ele é chamado de espaço amostral. Só que o que é um espaço amostral? Aqui eu vou puxar uma nomenclatura que vocês já viram, tá? A nomenclatura é um conjunto... Universo. Valor. Eu jogava também. Mas depois eu fui banido. Ah, outra história. D&D, verdade, então. Verdade. Ó, ele é um conjunto universo. Tá? Então, o seu espaço amostral é um conjunto universo. Quando você puxa na memória sobre teoria dos conjuntos, o que é um conjunto universo? É um conjunto com todos os elementos. Se é um conjunto com todos os elementos e eu estou no conteúdo de probabilidade, isso aqui, ó, TAM, representa o quê? Todas as possibilidades de resultado. Tranquilo? Uma pesquisa de determinada situação é probabilidade também? Não. Não. No caso, aí o que que acontece? Entenda assim, ó, Fernando. Sua pergunta é extremamente legal. Porque quando você faz uma pesquisa eleitoral, você precisa, enquanto estatístico, definir algo chamado técnica de amostragem, beleza? Algo relacionado com a técnica de amostragem. Existe uma técnica de amostragem, Frank, que é chamada amostragem aleatória simples. É você pegar, por exemplo, um determinado bairro e você selecionar algumas pessoas. A seleção daquelas pessoas, elas vão ser feitas? Pode, não é que vai. Elas podem ser feitas de maneira aleatória, ou seja, probabilidade. Só que posso fazer uma amostragem de uma outra maneira. Eu posso selecionar extratos. Eu posso selecionar grupos. E aí eu defino. Poxa, nesse bairro eu não vou selecionar gente aleatória. Eu vou definir aqui, por exemplo, pessoas de tal idade a tal idade. Um outro grupo de tal idade a tal idade. Então depende de como vai ser feita. Não é necessariamente probabilidade, tá? Ela pode ser feita por meio de probabilidade. Mas não é obrigatoriamente probabilidade. Então depende muito da amostragem como ela é feita. Conglomerado, amostragem aleatória simples e amostragem estratificada. Certo? Muito legal essa pergunta. Muito legal. Todas as possibilidades. Aí o que acontece? Frank, eu determino o espaço amostral através da letra S. Beleza? De space. Space. Então, espaço e space. Uau! Né? E aí você pode determinar. No nosso exemplo aqui, ó. Lembra que a gente tem uma situação de um lançamento de uma moeda e um lançamento de dado? Porque são maneiras mais rápidas de você descrever. Então, se eu quero descrever o espaço amostral do lançamento de um dado, eu descrevo um conjunto S dado, que é o espaço amostral no experimento aleatório do lançamento de um dado. Se você lança, Frank, infinitas vezes o dado, você percebe que, sob condições semelhantes, existe em algum momento a repetição do resultado. Então, tem um parâmetro de início e fim, digamos assim. No lançamento de um dado, você sabe que ou sai cara ou sai coroa. Se você lançar um único dado, você fala assim, não. Então, e se eu lançar duas... não dá não. Se você lançar... opa, isso aqui é moeda. Cuidado. Ninguém falou nada. Moeda. Se você lançar duas moedas, o que que acontece? Então, eu quero o conjunto universo do lançamento de duas moedas. Aí, você vai perceber, senhor Lula, se você lança a primeira moeda, ela pode sair cara. Só que você lança a segunda moeda e ela pode sair cara também. Aí vocês estão falando moeda, 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 depois eu corrigi. Ela pode sair cara também. Pode acontecer também, Danilo, quando você lança duas moedas, da primeira moeda sair coroa e a segunda moeda sair cara. Pode acontecer da primeira moeda sair cara e a segunda coroa. E pode acontecer de você ter um lançamento onde você tem duas coroas. Seria coroa, coroa, tá? Entenda, Kennedy, que nessa situação eu estou apenas descrevendo todas as possibilidades de resultado. Se você pega o espaço amostral do lançamento de um dado e lança o dado infinitas vezes você sabe que os valores vão ser de 1 a 6. de 1 a 6. Tranquilo? Você tem isso daí. Aqui, a gente sabe que o número de elementos do espaço amostral é igual a 2. Tranquilo? Ô, Patrick, o vídeo daquele cara é sensacional. Aquele cara é uma lenda, velho. Eu teria muita vontade de conhecer ele se eu tivesse a oportunidade. Não tem como, bicho. Aqui, ô, Patrick, se você tem o lançamento de duas moedas, nessa situação, o número de elementos é 1, 2, 3, 4, tá? Grande, Osimar, meu Deus! Como é que você está? Como é que você está, mano? Você está bem, Osimar? Que bom ver você aqui, velho. Eu fiz live ontem e hoje, manhã e tarde, você não apareceu, mano. Que bom ver você aqui. Ó, no lançamento de um dado, o número de elementos do espaço amostral, você sabe que é igual a 6. E assim, sucessivamente. Tranquilo? Minha mãe... Gente, deixa eu falar pra vocês aí. Ó, que legal. Tá vendo essa moça maravilhosa chamada Menair Ribeiro? É minha mãe, tá? Manda uma chuva de coração. Eu sempre quis falar isso. Ó, manda uma chuva de coração no chat aí, só pra ela. Na moral, uma mãe assistindo o filho, mano, isso é maravilhoso. Genial, tá? Mãinha, tia, amanhã eu estou aí. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco a gente aparece. Beleza? Então assim, turma, ó. Aqui a gente tem o espaço amostral. Tá vendo aí? Ó, oitinho. Agora mesmo. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Genial isso. Tá? Aqui a gente tem o segundo conceito. Espaço amostral. Beleza? O terceiro conceito que a gente tem é o conceito de evento. Tá? É o conceito de evento. Depois eu vou voltar e vou tirar uma foto disso aqui, mano. Eu guardaria a declaração. Vamos lá. O que que é o evento? Lá no início, Patrick, lembra que a gente entendeu que probabilidade é a ideia de quantificar a chance de algo ocorrer. Ponto. Tá? Não, irmão Azulende não. Irmão Azulende é criminoso. Ó. É quantificar a chance de algo acontecer. Quando eu falo eventos, irmã, é justamente o algo ocorrer. é aquilo que eu desejo visualizar como resposta na probabilidade. Tá? É isso que define o seu evento. E aí você vai perceber a seguinte situação. Por exemplo, ó. Osimar, aqui eu tenho o lançamento de um dado. Beleza? Só que assim, isso é o total de possibilidades que você tem. E aí eu quero calcular a chance de sair um número maior do que 4. Então, a partir do seu espaço amostral lançamento de um dado, eu defini aqui agora o quê? Qual evento? é um evento onde o meu número é maior que 4. Eu defini o que eu desejo que aconteça. E aí eu preciso enxergar, Ana, que esse evento ele está dentro do espaço amostral. e faz sentido. Porque eu quero que aconteça algo que está aqui dentro. Então, é um subconjunto. Evento maior que 4, dentro desse lançamento, Ana, é maior que 4? Então, é o 5 e o 6. Esse evento tem dois elementos. O elemento 5 e o elemento 6. O número 4 ali é a probabilidade aqui. Qual o número 4? E aí, Caio, como é que você está? Que Deus abençoe sua vida, Caio. Stephanie, onde que está esse número 4? Aqui, número é maior que 4? Aonde? me situa aí, Stephanie. Senão, você vai se perder. Quanto o Stephanie vai adiantar, eu vou me ver. Lá no S2. Ah, tá. Entendi. Não. Tá? Stephanie, aqui o que acontece? Nessa parte aqui, eu estava falando o seguinte. Na parte de cima, é o espaço amostral para o lançamento de uma moeda. Se você lança uma moeda, ou sai cara ou sai coroa. Então, quando eu descrevo aqui, Stephanie, N S2 é o número de elementos deste espaço amostral. Tá? Eu vou chegar lá. Deste espaço amostral. Tranquilo? Aí, o que que acontece? No lançamento de duas moedas, eu posso ter uma possibilidade que sai cara a cara, eu posso ter uma possibilidade que sai coroa a cara, eu posso ter uma possibilidade que sai cara a cara, as duas moedinhas ao mesmo tempo, e eu posso ter uma possibilidade que sai coroa a coroa. quando você enxerga isso, Stephanie, quantos elementos você tem aqui? Quatro. Você não conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você conta uma única vez, porque cara a cara é uma possibilidade de acontecer com duas moedas. Então, quando eu coloco N S2 moedas, é que o número de elementos deste espaço amostral é igual a quatro. E de fato é. Um, dois, três, quatro. Lançamento de um dado. Eu não tenho seis faces, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, o número de elementos é igual a seis. N S D, que é o número de elementos do espaço amostral, do dado, é igual a seis. É só uma maneira de você quantificar o número de elementos. Aí eu falei o quê? O evento não é aquilo que eu desejo que aconteça. Lá no início eu falei, ó, turma, probabilidade é você quantificar a chance de algo ocorrer. Esse algo ocorrer é justamente o evento que eu desejo quantificar. Evento, aí eu citei o exemplo. Lembra que a gente estava trabalhando com o lançamento de um dado? Aí eu falei assim, Luno, eu quero visualizar o lançamento de um dado com um número maior do que quatro. Um número maior do que quatro ou cai o cinco ou cai o seis. Então, uma vez que eu defino o evento número maior que quatro, dentro do espaço amostral dos dados, ou sai o cinco ou sai o seis. Tranquilo? Então, aqui, ó, Stephanie, o número de elementos deste evento é igual a dois. Daqui pra frente que é só pra trás. Número de elementos é igual a dois. Normalmente, aqui eu vou facilitar o seguinte pra você, ó, Patrick. Quando você pega um livro de probabilidade, por exemplo, de estatística, você vai perceber que pra você calcular a probabilidade de algo acontecer, ele fala assim, ó, defina-se probabilidade como número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Número de elementos favoráveis dividido pela quantidade total. É ou não? É. Quando você fizer uma questão de probabilidade, você vai seguir esse passo a passo aqui, ó. Primeira coisa, você vai se perguntar o que desejo visualizar. Você vai se perguntar o que que eu desejo visualizar na questão. A questão, Lula, ela vai definir, ah, ó, calcule a probabilidade de sair um número maior que 4. Então, eu desejo visualizar um número maior do que 4. Essa é a pergunta. Uma vez que você responde essa pergunta, você vai fazer a seguinte pergunta, ó, Tana. quantos elementos eu tenho? Mas é quantos elementos eu tenho relacionado àquilo que eu desejo visualizar. daquilo que eu desejo visualizar. Tranquilo? Terceiro passo, Stefano, é você se perguntar assim, ó, qual a quantidade total? e qual que é o quarto passo? Divida o passo 2 pelo passo 3. Parece que é maior do que a definição, só que pra mim isso daqui faz muito mais sentido. Quer ver como é que vai fazer mais sentido e é algo mais prático, Patrick? Vamos lá. Vamos supor que você não tivesse isso aqui, ó. O número é menor que 5. Ponto. Presta atenção, Gui. Eu quero calcular dentro do lançamento de um dado a probabilidade de sair um número menor do que 5. Essa é a pergunta. Beleza? Essa é a pergunta. Quando eu falo isso, você vai se perguntar assim, ó, pô, peraí, dentro do que Ian falou, o que que eu desejo visualizar? Não é um número menor que 5 é? A primeira pergunta, ela foi respondida, porque você conseguiu enxergar, então, o evento que você deseja encontrar. Número menor que 5. Dentro disso, quantos elementos eu tenho? Aí você vem, pô, menor que 5? Um, dois, três, quatro. Qual é a quantidade total? Isso é o espaço amostral, seis. Qual é o último passo? Divida o valor que você encontrou na 2 pelo valor da 3. Então, no nosso exemplo aqui, essa probabilidade é quem? 4. sextos. Detalhe, essa situação aqui, ela se encontra na forma de fração. Beleza? Só que você pode realizar essa divisão, não pode? Pode. Você pode continuar simplificando, então, isso daqui é a mesma coisa que 2, terços, não tem problema, e normalmente a questão ela traz uma fração irredutível. Chega aqui, cadê Robson para eu relembrar como é que divide? 2 terços, 2 é menor, colocam 0, o quociente leva 0 em uma vírgula. qual o número multiplicado por 3 que dá próximo de 20? Aí você vai olhar, 6, 7 vai para 21, então é 6, 6, 12, 18, resto 2, aí ficaria assim, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, tranquilo? Se você faz essa divisão, vamos considerar isso daqui. Onde que eu quero chegar, Frank? Uma resposta de probabilidade, ela pode ser dada em fração, uma resposta de probabilidade, ela pode ser dada de uma forma decimal, E essa mesma forma decimal, ela pode ser convertida na forma de porcentagem. Então, assim, saibam trabalhar com os três formatos, certo? Então, aqui a gente tem, ó, porcentagem. Tranquilo? Tranquilo? Sigam esses quatro passos aqui, ó. Você nunca vai errar a conta básica em relação à probabilidade, beleza? Até aqui, alguma dúvida? Vamos para as dúvidas, tá? A gente vai começar a fazer uns exemplos disso daqui. Deixa isso aí você tirar a frente. Como assim pode ser mais de uma forma, então? Ah, você fala em relação à resposta? Opa, é porque, no caso aqui, só eu estou lendo isso, entendeu? Só eu estou lendo isso. Tá bom, é um elogio isso, né? Porque na verdade, assim, tá? Não é um elogio, você entendeu, você entendeu. Ó, vou fazer um príncipe. O Patrick falou assim, pode ser mais de uma forma? Patrick, é normal, tá? É normal você resolver em fração, mas a alternativa está lá em porcentagem. Ou você faz, sei lá, um decimal e a resposta está em fração. Então, depende muito como a questão é, mas você precisa saber sair daqui pra cá, de cá pra cá. Se você está aqui, pra chegar aqui, você divide por 100. Se você está aqui, aí você pode colocar 66 sobre 100. Vai simplificando, você chega aqui. Então, assim, essa parte de simplificação, realmente, você precisa saber. Tá bom? Vamos continuar. Vou apagar essa parte aqui. Ali eu não vou apagar, não. Bora pra um exemplo. Eu lembro de um exemplo que é assim, ó. Considere um grupo. De nove rapazes e seis moças, das quais três são crianças ou adolescentes, não sei. Das quais três são adolescentes. Bom. O Zilma. O Zilma. O Zilma, olha que detalhe interessante, ó. Isso aqui era uma questão que caiu, eu lembro que caiu essa questão na SESP, tá? Mas eu vou encurtar e eu vou falar como que era a situação, o problema. Ele fala assim, ó. Então, considere um grupo de nove rapazes e seis moças, das quais três são adolescentes. Sabendo que esse grupo foi detido para uma investigação, detido para alguma inspeção, Então, aí pergunta assim, ó. Qual a probabilidade de selecionar uma moça adolescente? Pronto. Essa é a pergunta. Tranquilo? Essa é a pergunta. Quer ver como é que aquelas quatro perguntas fazem você responder uma questão de probabilidade? Mesmo na dificuldade, você vai responder na probabilidade, na questão de probabilidade? Primeira coisa que você vai se perguntar. Você leu o problema. Aí você vai ver assim, ó, Zilma. É um problema de probabilidade? É. Porque a questão, ela precisa pedir para você calcular a probabilidade. Então, existe essa palavra. Aí você já sabe que você tem que estar lá. Primeira pergunta. O que que eu desejo visualizar? O que que eu desejo quantificar enquanto probabilidade? Não é a chance de selecionar uma moça adolescente? É o que eu desejo visualizar. Porque o problema me informa isso. Então, a primeira pergunta, você respondeu. Automaticamente, Ozimar, quando você responde a primeira, você responde a segunda. Porque você já sabe qual é a quantidade de elementos do seu evento. Eu quero visualizar uma moça adolescente. Quantos elementos disso eu tenho? A questão vai falar. Num grupo de nove rapazes, seis moças. Das quais três são adolescentes. Pronto. Três. Qual é o terceiro passo? Qual é a quantidade total? Aqui, talvez, vocês poderiam errar. Talvez. Porque eu já vi gente pensar assim, não. É seis. A quantidade total é seis. Não. Porque o seu grupo não tem só seis pessoas. É um grupo formado de nove rapazes, mais seis moças. Então, a quantidade total não é seis. É quinze. É todo mundo. Lembra que a gente definiu que o espaço amostral é o universo. É todas as possibilidades de resultado. Você inclui o homem também. Mas é claro que eu quero visualizar a moça. Mas o homem, ele está dentro do conjunto. É o total. Qual era o quarto passo? Divida dois e três. Divida três e quinze. Pronto. Três e quinze, você pode simplificar por três. Dá um e cinco. Isso aqui é zero vírgula dois. Que é a mesma coisa que vinte por cento. Exatamente. Exatamente, Patrick. Você tem que fazer uma somatória. Aí alguém pode me perguntar assim. Ian, quando que seria... A gente seria um pouco mais aprofundado. Mas seria assim, ó. Quando que seria o seis? Não o quinze. O seis. Aí eu teria que falar pra você, senhor Patrick. Eu quero que você calcule... Nesse grupo. Eu quero que você calcule a probabilidade de sair uma moça adolescente. Sair uma pessoa... Uma moça adolescente. Mas aí não faz sentido quem está falando que era moça. Era você ter a certeza... Não vai fazer sentido o que eu vou falar. Mas era você ter a certeza de que era mulher. Mas eu estou falando que era moça adolescente. Então a questão já veio que já condicionou isso. Sabe? É como se eu colocasse uma condicional, Patrick. Era tipo assim, ó. Eu quero selecionar a probabilidade de sair um homem sabendo que ele já fez ensino médio. Pronto. Então eu não estou no total. Eu condicionei o meu espaço amostral. Porque eu botei uma condição. Entendeu? Mas nesse caso não. Muito, muito isso aqui, ó. Facilita demais a sua vida. Facilita demais. Porque a dificuldade que o aluno tem, Patrick, é enxergar o evento. Enxergar o evento. Aí você tem que perguntar assim, pô. Mas o evento é o que eu quero encontrar. O que eu quero visualizar. O que eu preciso que aconteça. O texto informa. Identificou? Olha a quantidade. A probabilidade vai para o total. E divide. Beleza? Até aqui. Exatamente, TAM. Aí eu teria que colocar uma característica específica. Entendeu? Essa característica específica entraria como uma condição. Tanto é que quando quem estuda probabilidade assim, por exemplo, não cai para vocês, mas, por exemplo, cai para o Banco do Brasil, seria, por exemplo, probabilidade condicional. Alguém já viu isso aqui, probabilidade condicional? A, sabendo que B ocorreu? Vem daí, tá? Mas não seria o caso aqui, não. Entendeu, TAM? Não entra para vocês, não. Tipo assim, isso não entra. Isso não vai entrar. Tá bom? Isso aí vocês não precisam se preocupar. É algo mais direto assim. Beleza? Pronto. 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 Vamos para outro exemplo. Vamos para outro exemplo. Pão, pão, pão. O que que acontece? Aqui agora, a gente vai fazer um exemplo que, para mim, é o mais comum de ser cobrado. É o mais comum de ser cobrado. É no seguinte aspecto. Olha só. Quando eu escrevo isso daquilo, percebe que eu estou citando para você qual a probabilidade de selecionar uma moça adolescente. Entenda que eu especifiquei? Frank, eu tenho! Tá? Eu tenho. Eu estou postando os vídeos aos poucos lá. Então, se você procurar, assim, matemática e Ian Ribeiro, você vai achar o meu canal. Eu estou reestruturando o meu canal do YouTube. Tranquilo? Tem coisas lá, mano. Tem coisas lá. Tá voltando. Se inscreve lá. Show de bola. Tá? É legal. Vai ficar legal. Uma moça adolescente. A pergunta é, então, se você tivesse isso daqui, ó. Então, considere uma urna com cinco bolas brancas e três. Bolas pretas. E calcule. Ponto. Dois pontos. Beleza? E calcule. Patrick, por enquanto a situação é a seguinte, ó. Considere uma urna com cinco bolas brancas e três bolas pretas. A partir disso, calcule e calcule. Primeiro, uma tranquila. A. Eu quero a probabilidade de sair uma bola branca. Alinhado a A, eu quero a letra B. Probabilidade de sair duas bolas brancas. Tem diferença. Tem diferença. E muita. Tá? Porque quando eu falo uma bola branca, é você utilizar apenas uma fração pra você quantificar a chance daquele elemento sair. Percebe que tem diferença. Essa, na letra B, são duas, não uma. Tá? Aí, qual é o detalhe? Vamos lá. Uma bola branca. O que que eu desejo visualizar, Frank? Uma bola branca. Dois. Quantos elementos, bola branca, eu tenho? Cinco. Aí, você vem aqui, ó. Probabilidade. Cinco. Qual a quantidade total? É a bola branca mais a bola preta. Oito. Acabou aqui. Agora, a partir do momento em que eu peço duas bolas brancas, já tem diferença. E aí, eu quero que você anote o seguinte, Patrick. Quando ele pede a probabilidade de sair duas, três, quatro, enfim, o que que você vai fazer? Assim, você vai multiplicar as probabilidades de maneira separada. Acho que eu acho que vai fazer sentido esse que é isso. De maneira separada. Exatamente, Luan, exatamente. Eu tô ajustando lá, vai ficar legal. Você viu que tem... Eu vou fazer correções de prova lá também, tá? Então, tipo assim, correção da prova da PMMG 2017, 2019, não sei o quê. Vai botar tudo lá. Botar tudo. Você vai multiplicar as probabilidades de maneira separada. Lembra que pra uma bola branca, não era cinco oitavos? Só que você precisa enxergar, Luan, que essa probabilidade, ela tem qual finalidade? A partir do momento em que sai essa bola branca, eu não quero que saia outra bola branca, porque são duas situações que tem que acontecer. Essa é a sacada, Frank. Aqui, com uma bola branca, é um único evento. Com duas bolas brancas, são dois eventos. Onde o primeiro é a bola branca, e o segundo é a bola branca. Dentro de probabilidade, isso aqui é o mais difícil que tem. Certo? Digamos assim. Aí que tá um detalhe. Você vai pensar assim, ó, Frank. Você dobrou o espaço amostral. Não é. Começa a interpretar da seguinte maneira. Você não tinha uma urna com oito bolas? A primeira bola branca não saiu? Então, você tinha uma urna com oito. Cinco oitavos. Você vai retirar a bola branca. Ela saiu. Se essa bola branca saiu, você continua tendo quantos elementos bola branca? Quatro. Porque eu retirei uma aqui. Aí que tá o detalhe, Tam. Eu vou comentar isso aí, Tam, que isso é extremamente importante. Ó, aqui, quatro. Só que percebe, Frank, que quando eu tiro essa bola, eu não tenho mais oito. Eu passo a ter sete. Eu calculo as probabilidades de maneira separada, mas eu entendo o que tá acontecendo em seguida. O I dentro da matemática é a multiplicação. Aí você vai multiplicar as frações. numerador com numerador, numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Eu vou fazer outro exemplo, porque eu sei que de probabilidade, isso causa dificuldade. E isso, inicialmente, é o mais difícil de acompanhar, tá? Eu acho que a gente tem dificuldade. Tam falou assim, ó, mas ele vai especificar se a bola foi tirada, que a bola foi tirada, vai voltar pra caixa. Tam, você tem duas situações de probabilidade que acontecem. Com reposição e sem reposição. Se eu falo que a bola volta, eu, tipo assim, se eu quero que a bola volte na questão, eu preciso especificar. Com reposição. Aí que tá o detalhe. Se eu não falo nada, se eu não falo nada, subentende-se que é sem reposição. Essa é a sacada das questões de probabilidade. Essa noção de subentende-se, isso acontece muito na matemática. Se eu escrevo isso daqui, todo mundo sabe que isso aqui é raiz quadrada. Mas eu não preciso escrever o 2 aqui. Quando eu tenho eventos sucessivos, nesse caso, duas bolas brancas, três bolas brancas, e eu não falo nada, subentende-se que é sem reposição. explico, explica, Stephanie, Ana, relaxa, tá? Você vai perceber. Eu sabia, eu sei que vai causar dificuldade no início. Não se preocupa não. Bora fazer um outro exemplo aqui, ó. Bora fazer um outro exemplo. Relaxa. Relaxa. Tranquilo? Relaxa. Sim, sim. Isso aqui faz diferença demais. Isso aqui faz diferença demais. Vamos lá. Ó, ó. Entenda o seguinte. Vamos considerar que exista uma festa, tá? Essa festa, você sabe, você sabe. Ó, não é difícil. Essa festa tem 20 pessoas. Beleza? Dessa quantidade, eu vou definir homem 8, mulher 12. Beleza? Se fosse isso daqui, olha o detalhe. Se eu perguntasse apenas qual é a probabilidade de selecionar uma mulher. Qual é essa probabilidade? Eu quero uma, o evento, né? Eu quero selecionar uma mulher, tá? É uma só. É um único evento. É uma única probabilidade. O que eu desejo visualizar? A seleção de uma mulher. Quantas nós temos? 12. Terceira pergunta. Qual é a quantidade total? 20. isso aqui dá 6 sobre 10 06 60% Gui, não. Quando eu falo uma mulher, não quer dizer que é um elemento favorável. É um evento que define a seleção de uma única mulher. Só que dentro dessas 20 pessoas, eu tenho 12 que podem ser selecionadas. Essa é uma pergunta muito normal. Por mais que você coloque 12 sobre 20 Gui, aqui é selecionado apenas uma. Por mais que você coloque 12, mas você não vai selecionar 12, você quantifica a saída de uma. Ponto. Calma. Tipo assim, mas isso é normal, tá? Isso é normal. Show de bola? Ponto. letra B. TAM. Eu quero a probabilidade de selecionar. Olha só. Eu quero a probabilidade de selecionar um homem e uma mulher. Se você observar aquilo, aqui é a saída de um elemento e aqui é a saída de outro elemento. então na realidade eu vou sair dos dois elementos. Se você entende que você vai selecionar dois elementos, você tem duas probabilidades que tem que ser calculada. Uma para o primeiro elemento e outra para o segundo elemento que vem logo em seguida. Qual é a probabilidade de selecionar um homem? Você vai continuar utilizando isso daqui, Gui. O que que eu quero visualizar? A saída de um homem. Oito para vinte. Exatamente, Gui. Oito para vinte. A partir do momento, Patrick, que você define essa probabilidade, você precisa enxergar que aqui você retira um homem, um elemento homem. Eu quantifiquei a chance dele sair e ele vai ser selecionado. Quando você vai calcular a probabilidade de mulher, você vai perceber assim, ó, eu mexi na quantidade de mulheres? Não. Patrick, eu continuo tendo doze. O que eu selecionei foi o homem. A mulher continua lá. Então, eu continuo tendo doze mulheres. Só que uma vez que você selecionou um homem aqui, você não tem mais vinte pessoas. você passa a ter dezenove. Pega o i, que significa multiplicação. Vamos para a letra c. Tá? Vamos para a letra c. Eu vou fazer uns cinco, quatro exemplos disso aqui, para vocês perceberem que vai ser repetitivo. Na letra c, é o seguinte, aí, Stephanie, a minha pergunta é a probabilidade de selecionar duas mulheres. Selecionar duas mulheres. Nesse caso, Patrick, sim, porque aqui é um homem, aqui é uma mulher. Agora, quando eu peço para você selecionar duas mulheres, primeira coisa, é probabilidade. Segunda coisa, são dois elementos que vão sair. Então, na verdade, aqui você tem dois eventos. Eu seleciono uma mulher e logo em seguida uma outra mulher. mulher. Então, eu preciso enxergar isso, mulher e mulher. Primeiro elemento, segundo elemento. Você continua tendo isso daqui. Quando você vai para cá, o que você deseja visualizar? A saída de uma mulher. quantas mulheres o problema te dá? Doze. Qual a quantidade total? Vinte. Só que a partir do momento, Stephanie, que eu coloco essa probabilidade, aqui eu já estou retirando uma mulher. Quando eu for calcular de novo essa probabilidade, você precisa enxergar que você não tem mais doze porque uma saiu aqui. Você tem onze. Você não tem mais vinte, você tem dezenove. Você vai reduzindo quem for saindo. Entendeu? Ana, quase. Você botou doze vinte, doze dezenove. aqui você reduziu, mas aqui você esqueceu de reduzir. Entendeu? Você tem que reduzir do espaço amostral, mas ela deixa de existir aqui também. Certo? Vamos para o último exemplo aqui. Que vai falar o seguinte, entendeu? Olha isso aí. Você pega a letra D. Eu vou pegar o mesmo exemplo, só que agora eu quero a probabilidade de selecionar dois homens. homens. Ponto. Dois homens. Não é um. Se fosse apenas um, seria o 8 sobre 20, que vai ser o primeiro que eu vou calcular, porque eu quero a saída de um homem e logo em seguida, Patrick, um outro. qual é a probabilidade? Ninguém saiu. Qual é a probabilidade de selecionar um homem? 8 sobre 20. 8 sobre 20. Aqui, Stephanie, eu seleciono uma pessoa. Então, você precisa enxergar que você não tem mais 8 homens ali. Passa a ter 7, porque um saiu aqui. Você não tem mais 20 pessoas, você tem 19. Pega o i e multiplica. Fora isso, é isso vezes isso, isso vezes isso. Quando que você utiliza isso? Quando você tem essa situação, ó, 2, 3, quando você tem só assim, calcule a probabilidade de sair uma pessoa, um elemento, um número, tipo, é sempre probabilidade de um só, aí é só uma fração. Probabilidade de sair 2, 3, 4, 5 elementos, você multiplica todo mundo. A história da reposição, então, é assim, ó, em algum, aí você vai pensar assim, em algum momento eu falei sobre reposição? Não. então você subentende-se que todo mundo que é selecionado não volta. Se você tivesse, então, uma situação onde quem for selecionado voltaria, teve, Anderson, teve, exatamente, era a primeira questão, velho, era a primeira questão, não era? Quando você tem, então, uma situação de reposição, por exemplo, pega essa letra B, 8 sobre 20, só que quem foi selecionado aqui volta, então você continua tendo sempre o mesmo espaço amostral, você não muda nada, você só multiplica as mesmas frações, entendeu? Não muda, a fração ela continua a mesma. Não, Stephanie, mas eu tô aqui. Multiplica o resultado, pode ser simplificado depois? Pode, Marley, pode. Se você quiser simplificar antes, pode ser. Pega, por exemplo, essa fração aqui, você pode chegar aqui e dividir 4 e 8 por 4, então aqui dá 1, aqui dá 2, o que já facilita, aí ficaria 5 vezes 1, 5, 2 vezes 7, 14, 5 sobre 14, é melhor do que você pegar 20 sobre essa divisão aqui, 56, entendeu? Você simplifica antes, o que você puder simplificar antes, você simplifica antes. Tranquilo? pessoal, ficamos por aqui, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Na madrugada de amanhã já estarei retornando para a vitória da conquista, tá? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe, tamo junto, tá? Obrigado pela companhia de vocês aí, primeiro foi no sócio educativo, o Anderson tava aqui, eu não sei se ele tava, fez a prova, mas não sei se ele tava aqui, no Corujão, que eu também estava, eu fiquei quebrado, base de energético, segunda e no dia de hoje, tranquilo? Show de bola, fiquem com Deus, agradeço a todos vocês, certo? Ah, mano, eu lembro de Rodrigo, lá de, eu lembro de Rodrigo, lá de Salvador, muito bom, eu tenho que ter nada, eu tenho que arrumar minha mala, minhas coisas também, porque eu vou pegar mais tarde o busão, né? Então, tá bom, show de bola, fiquem com Deus, fui, tamo junto. Tchau.